Quem não escutou isso aqui quando era adolescente, cara? Impossível, Rodriguinho, ícone Alô, estraverso, um abraço, parceiro Vamos dançar, quem tá em casa, levanta Que a hora chegou, hein? Vamos balançar, vamos dançar, fica à vontade Chama o papai e a mamãe pra dançar com você, hein? Vem! Adivinha o que eu quero com você Quero um beijo, meu desejo é te ver Quando a gente se encontrar Só você não se dá conta Que entre nós só tá faltando acontecer Adivinha o que eu quero com você É brincar de provocar sua paixão E falar no teu ouvido Qualquer coisa sem sentido Só pra ver qual é a sua Canta com DP aí Ouve essa canção que eu te fiz Pra deixar bem claro o que eu quero E preciso dizer Hoje eu estou tão feliz Se você quiser bem me diz Deixa todo mundo saber Adivinha o que eu quero com você Te namorar, te conquista, baby Eu vou te namorar, te conquista, baby Eu vou te namorar, te conquistar, baby, baby Te namorar, te conquista Adivinha o que eu quero com você Fica à vontade Bate na palma da mão E canta com a voz do coração com DP Que essa aqui machuca Passei a vida inteira procurando alguém Como você Nunca imaginei Que um dia fosse me arrepender Você tão linda assim Não passava essa imagem para mim Achei que a nossa história Nunca pudesse chegar ao fim Mas chegou e acabou É hora de dizer adeus O nosso gol terminou E o culpado não fui eu Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus O nosso gol terminou E o culpado não fui eu Eu me entreguei Eu me entreguei de conviteiro E mesmo assim você quis O que aconteceu comigo Eu não desejo Tanto mais ninguém Eu sei que um dia Você vai chegar pedindo Pra voltar Sinto muita idade Totalmente terá Outra em seu lugar Mas chegou Mas chegou E acabou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou Terminou E o culpado não fui eu Mas chegou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou E o culpado não fui eu Quem tá em casa Vai relibrar Vai voltar ao tempo Quem gosta de traversos Vai saber cantar com a gente Balança aí Eu sou o melhor parceirista do mundo Alô, morô A gente se encontrava pra ficar Sem muita coisa pra se preocupar A gente nem aí A gente nem aí Não vi a hora da noite chegar Maluco para ver o seu olhar A gente nem aí Nem aí Nem aí Pra ninguém que passava e olhava O amor entre eu e você Livra daquela canção que tocava no rádio Na hora da gente se amar Eu juro que você marcou Infelizmente não rolou Só por eu e você Não faz tudo a ver É tão difícil de entender Se o dia de se encontrar Se louvo pra nos separar Prepara o coração Por é mesmo assim O beijo dele não tem fim Eu juro que você Tá valendo Se o dia de se encontrar De novo pra nos separar Prepara o coração O amor é mesmo assim O beijo dele não tem fim Balança aí A gente se encontrava pra ficar A gente se encontrava pra ficar E você Faz muito barulho quem tá em casa aí, pô Ô cara, essa sequência é boa demais Deixa eu falar, o cara nervoso nesse boró Mano Tá doido, bicho Tamo junto, Martins Trinta abraços Tchau 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 Tchau